Às vezes ocorrem coisas que até Tomé duvida, e que se fossem contadas iriam achar que é mentira, pois precisamos ver para crer. Por sorte, sempre tem um celular ou câmera para gravar tudo, que vão desde coisas malucas até momentos inacreditáveis. Veja hoje os vídeos que se não fossem filmados, ninguém acreditaria. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, já deixe seu like. Sua curtida ajuda o YouTube a divulgar esse conteúdo para a galera toda. Beleza? Demorou, é nóis. Então é isso, bora para o vídeo. De vez em quando o nosso cérebro dá aquela bugada na hora de fazer algo simples, e às vezes isso pode sair caro. Olha esse cara mega feliz com o peixe que conseguiu pescar. Claro que merece algumas fotinhas, né? Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Maluco! O pescador se confundiu, e ao invés de devolver o peixe para a natureza, ele jogou o seu aparelho. Que tristeza! Agora eu quero ver ele conseguir fazer uma ligação com esse peixe aí. A cara dele quando percebe a burrada que acabou de cometer é a melhor de todas. Só que não tem mais jeito, né? Como que acha um celular no meio do oceano? E se encontrar, quais as chances dele estar funcionando? Bom, eu espero que pelo menos Iemanjá fique feliz com essa oferenda. Todo mundo já ajudou alguma pessoa que estava precisando. Porém, um caminhoneiro desconfiou que um pedinte enganava todo mundo se fingindo de deficiente auditivo. E antes de dar alguma moeda pra ele, o gênio resolveu fazer um teste bem simples. Como assim? Que buzina milagrosa é essa que faz até surdo escutar? Mano, olha o susto que o malandro levou. Porém, logo depois, ele se lembrou do personagem e recuperou a compostura. Na próxima, é melhor ele se fingir de cego. Pelo menos é mais difícil de ser descoberto. Todo mundo sabe que existem coisas que não são apropriadas para se levar para a escola. E a Alice foi pega no flagra com uma delas. Não, senhora. Olha o que você está levando para a escola. Você está levando a cachorra para a escola, Alice? É, Alice. É isso mesmo. Junto com o caderno e uma blusa de frio, a menina estava levando a cachorrinha da família para a creche. Imagina se esse pai não percebe esse sequestro canino. Olha que tadinha, meu Deus do céu. Por acaso, ela abriu a mochila. Olha isso. Olha aí, ó. Fica a dica para os pais. Antes de colocar o filho na avó escolar, verifique primeiro onde está o animal de estimação. Sabe quando alguém está no lugar errado e na hora errada? Esse cara é um grande exemplo disso. O coitado estava de mudança e por isso colocou suas roupas em um saco, já que não tinha uma mala. No caminho para o novo endereço, ele resolveu parar em um mercado e comprar alguma coisa, colocando seus pertences no chão. O que ele não esperava é que logo atrás via um lixeiro que acabou confundindo as suas coisas com o lixo. Lixo! Lixo! O rapaz passa um tempo dentro do estabelecimento e quando sai, cadê? Sumiu! O pobre não tem um dia de paz, não é mesmo? E na defesa do trabalhador que fez isso, o que um saco fechado estaria fazendo na calçada se não fosse para jogar fora? Esse grupo de amigos viu um sapinho estirado no chão com a barriga para cima e resolveram tentar ajudá-lo. Eles fazem até massagem cardíaca, mas infelizmente não parece ter efeito no anfíbio. Será que chegaram tarde demais e o sapo que não lava o pé partiu dessa para melhor? Mas é como dizem, situações desesperadas requerem atitudes desesperadas. Mano, e não é que a respiração boca a boca funcionou? O sapo que já estava no bico do urubu conseguiu ressuscitar. Só faltou ele virar um príncipe no final, né? Mas diz aí, você teria coragem de fazer uma loucura dessas? Olha, se você é criança e vê um sapo no chão, não vá fazer essa maluquice, hein? Porque o máximo que vai conseguir é ficar doente. Claro que qualquer pedido de casamento é muito especial e todos que passam por esse momento único gostam de fazer um belo registro. Eu aposto que o noivo estava dizendo palavras lindas para sua futura esposa, mas o auge sempre é quando o cara se ajoelha, certo? Mas no caso desses dois, esse foi o pior momento do pedido, porque o monge quiabo acabou deixando o anel caríssimo cair no chão. Agora já era! Bom, se fosse no asfalto, era só juntar e tudo certo. Mas como eles estavam em uma ponte, o diamante foi parar em um córrego de água corrente e nunca mais foi encontrado. Do jeito que os materiais de construção ficaram caros, o jeito é levar a casa junto em vez de construir uma nova. Esse prédio gigante com cinco andares foi gravado navegando pela China e é claro que chamou a atenção na internet. Como meteram uma construção tão grande na água, mano? Embora pareça uma residência, na verdade se trata de um restaurante chamado Impression Jingjin, que foi obrigado a se mudar por conta da poluição. E como ficaria muito caro destruir e reconstruir algo tão enorme, eles deram um jeito de colocar a construção em cima de uma balsa. Só não me pergunte como. O que você faria se tivesse dentro de um ônibus passando por um trajeto perigoso e o motorista começasse a dirigir desse jeito? Mano do céu! Cada curva que ele faz em alta velocidade é um susto diferente. Imagina o medo de quem estava lá dentro. Perigoso até na calça ele cagar. Aqueles que não estavam acostumados com o trajeto pediram para ele parar, pelo amor de Deus. Porém, o motora faz o percurso há anos e nunca ocorreu nenhum problema. Além de chegar ao seu destino com segurança, a pessoa ainda passa por um teste paracardíaco. Nem todo mundo está interessado em ter uma vida fitness e quando a sua esposa te obriga a ir para a academia, o resultado é esse daí. Parece que o nosso atleta quer apenas simular um exercício físico porque ele está com os pés fora da esteira, mas mexe os braços como se estivesse correndo. Quantas calorias ele planeja perder com essa atividade? Será que quando termina ele vai até o banheiro e molha sua roupa para dizer que suou a camisa? Saiu um filme que deu no que falar, chamado Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e eu encontrei a versão da vida real dessa produção de Hollywood. A câmera de segurança de uma rua flagrou de uma vez só, um marido fugindo da esposa, um gato fugindo de um cachorro e um homem correndo da polícia. Que loucura! Caramba! O pessoal desse bairro não pode dizer que nada acontece por lá, né? O pior de tudo é que já era de madrugada, agora imagina o caos que deve ser pela manhã. É, só bagunça. E quando dá aquela preguiça de manobrar o carro em um lugar apertado? Bom, para essa moça aqui, esse problema não existe mais. É impressionante. Maluco! Deveria ter uma coisa dessas em todas as casas do mundo. Só apertando um único botão, o poçante ficou no jeito para ela conseguir sair. É até satisfatório de tão fácil. Enquanto isso, eu fico aqui sofrendo para sair com meu carro. Se tivesse uma coisa dessas no Brasil, eu me endividaria todo para conseguir comprar. Cala a boca e pega o dinheiro! Sempre tem uma galera que tenta fazer um trocado quando o sinal fecha, vendendo balas ou limpando para-brisas. Isso é muito comum no Brasil e em vários outros países do mundo. Porém, um mímico resolveu ganhar dinheiro apenas fingindo fazer esse trabalho. E é claro que a sua recompensa também estaria à altura. Ai, que maldade, cara! Isso não se faz! É espertão. Já que limpou de mentirinha, nada mais justo que receber dinheiro de mentirinha. Só que a cara de decepção na hora que o motorista abriu a mão sem ter nada foi bastante verdadeira. Mas falando sério, se fosse comigo, eu ajudaria e não faria essa brincadeira com um trabalhador. Pense em um cara com coração mole para esse tipo de coisa. Para muita gente, a melhor parte do dia é a hora de fazer uma refeição. E seria uma pena se algo atrapalhasse esse momento, não é verdade? Meu Deus do céu! Não sobrou nada em cima da mesinha. O bichano veio correndo e jogou todo o rango no chão. Será que essa mulher foi comer antes de colocar ração para ele e por isso o frajola ficou com o cão nos coros? Muitos asiáticos gostam de se alimentar sentados no chão. E isso faz parte da cultura. Mas tenho certeza que nessa hora, a moça se arrependeu de não estar sentada em uma cadeira. Agora, além da fome, ela ainda vai precisar limpar isso tudo. Imagine estar passando na rua e ver uma coisa dessas. A cena aconteceu em Botucatu, no interior de São Paulo. O cara já estava para lá de Bagdá e resolveu lutar capoeira contra uma lixeira. E o pior é que ele ainda saiu derrotado, levando uma chave de perna. Mesmo com o inimigo imóvel, o Anderson Silva das Biritas conseguiu perder a luta e foi parar no chão. Como alguém consegue um feito desses? Ninguém resiste a um pãozinho quentinho que acabou de sair do forno. E quando eu digo isso, é ninguém mesmo. Hum, chega uma pedra da Rete. O pão desse supermercado devia ser muito bom, né? Porque até os animais querem prová-lo. O problema é que depois do registro viralizar, ninguém mais quis comprar na tal padaria. O pessoal que reconheceu esse lugar deve ter pensado quantas vezes isso já não ocorreu sem que ninguém filmasse. Acho que está na hora dos donos colocarem aqueles vidros de proteção para que algo assim não ocorra mais. Saca só o que uma dona de casa flagrou na sua cozinha. Claro que uma panela que gira sozinho não faz parte da receita, né? Então que raios estava acontecendo? Embora a cozinheira tenha pensado que se tratava de um fantasma, existe uma explicação bem menos assustadora. A panela está em um daqueles fogões modernos. Na verdade, é um daqueles cooktops por indução. Esse tipo de fogão é uma chapa completamente lisa, sem aquelas bocas de ferro. E por conta da panela que estava com o fundo um pouco amassado, o calor fez com que girasse parecendo uma Beyblade. Então pode voltar a cozinhar, dona Selma, que não tem espírito nenhum aí na sua casa. Graças a Deus. Além de gostar de pipoca, Você falou em pipoca? Os corvos também são ótimos em resolver puzzles. Esse pássaro, por exemplo, aprendeu como fazer para guardar todos os objetos de formatos diferentes, cada um no seu encaixe correto. E é claro que ao terminar esse quebra-cabeça, o pássaro recebe um pouco de comida como recompensa. Afinal de contas, ele fez o que muita criança pequena ainda não consegue fazer. O jubileu da vida real é mais esperto do que muita gente imagina. Segundo um estudo publicado pela revista Science, esses bichos podem ser mais inteligentes do que crianças de 4 anos. Ninguém espera que moças bonitas sejam responsáveis por vandalismos. E esse vídeo mostra o porquê que estamos errados. Essas duas amigas devem ter chegado de algum lugar um pouco alteradas e acharam uma boa ideia pichar um elevador. É, por causa de cachaça, né? Não se sabe se é o prédio onde moravam ou apenas um hotel, mas o fato é que deixaram todas as paredes marcadas de tinta usando uma lata de spray. Nem a câmera ficou livre dessa brincadeira. Muito divertido, né? Mas elas deveriam ter pichado a câmera primeiro, pois foram rapidamente reconhecidas pela polícia. Horas depois, as autoridades foram acionadas e as brincalhonas precisaram voltar ao local do crime, só que agora com produtos de limpeza nas mãos. Tomou na jabilaca radical. E, mano, antes de terminar, deixa eu te perguntar. O que você está fazendo da sua vida que ainda não se inscreveu no Almanac X? Aqui você encontra o melhor conteúdo da internet sobre curiosidades. É só clicar em inscrever-se aqui embaixo. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até o final. Aqui na tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri